A gente perguntou lá no Instagram que tipo de vídeo vocês gostariam aqui para o canal. A maioria pediu um vídeo de dicas. Então, a gente vai trazer então cinco dicas e muitas com base nas nossas experiências. Seriam os primeiros passos para a organização de uma viagem internacional. Então, se você aí que está assistindo também tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários que a gente também quer saber. A primeira coisa que a gente pensa quando se trata de uma viagem internacional é um levantamento. O que seria esse levantamento? Seria o levantamento de informações. Qual destino que você vai, qual época do ano. Quando se trata dos custos, que lá na frente a gente vai falar, a pesquisa tem total relação, porque depende do destino, da moeda. Depende da época que você vai. Da época do ano. Por exemplo, alta temporada, onde há muito mais procura de pessoas indo para determinado destino. Sim, um exemplo na Europa. Na Europa, o período de julho a setembro é considerado verão. Então, nessa época, as passagens são mais caras para esse período. Então, se você correr desse período, você vai economizar na passagem. Não só as passagens, os hotéis, as cidades também vão estar mais lotadas. Então, tudo... Tudo influencia. Com isso, a gente vem para o nosso segundo passo, que seria o levantamento do roteiro. Se você vai fazer uma viagem de ônibus dentro do destino, onde você está indo, ou se você vai alugar um carro para poder conhecer várias cidades, ou se você vai praticamente com essa área de mochila nas costas, aquele destino ali. Mochilão, né? Isso no caso de estar explorando mais de uma cidade, porque se for em uma cidade, então o roteiro se resume ao que você tem de mais interessante naquele local. Restaurantes, atrações como museus... Por isso que nessa parte do roteiro, é muito importante você fazer antes de chegar lá. Você vai ter uma meta do que você vai querer conhecer, onde você vai ficar, o que você vai fazer, e com isso você vai ter uma base, quais são os seus passeios que você vai realizar. O roteiro é importante porque vai te poupar tempo e dinheiro também, né? Porque tem uma base muito sólida do quanto você vai gastar. Hoje em dia tem muitas informações, então com isso você pode pesquisar e ir já anotando quais são os lugares, os pontos de interesse que você quer conhecer. Exato. Não quer dizer que não pode haver mudanças, né? É muito comum a gente fazer um roteiro e ir no meio dele, alterar e descobrir uma coisa nova. Sempre que tem algum imprevisto, né? Ou algum perrengue que acaba mudando. Mas o roteiro dá o norte. É importante ter um roteiro. Agora a gente já tem o roteiro, acho que poderia até estar dentro do levantamento, que seria a documentação. A documentação já viria dentro do levantamento, porque como que você vai fazer uma viagem internacional se você não tiver um passaporte? Passaporte com no mínimo seis meses de validade, né? Tem certos lugares que você tem que verificar se não é necessário certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Se for necessário, se você não tiver, você nem entra. Você praticamente tem que voltar. Clima tropical, principalmente, né? Costa Rica, Bolívia, todos eles exigem. O próprio Brasil também exige. Então isso seria praticamente uma outra coisa, igual os países que estão no tratado de Schengen, é necessário um seguro. Um seguro de viagem que vai cobrir suas despesas se você tiver qualquer eventualidade, vamos dizer assim. Tem alguns países que são obrigatórios. Já na Europa, né? Né? E alguns países que existem, o visto, né? Antecipadamente, como Estados Unidos, Canadá. Sim, Japão. Japão, Índia, China. Muito importante também de se organizar antes de ir. Alguns países exigem, assim que você chega no aeroporto, uma acomodação. O Japão, por exemplo, já exige um roteiro mais detalhado de todos os lugares que você vai, o que vai fazer, as cidades que vai passar e até já as acomodações, as hospedagens. Então é bom ficar de olho nisso também. Agora chegou naquele íntegro que eu acho que todo mundo mais se pergunta, né? Que é o planejamento financeiro. Como se organizar financeiramente para fazer essa viagem sair do papel? Cada pessoa tem um tipo de organização. Mas não tem como fugir. Acho que é uma regra que serve para todo mundo, que é poupar. Não tem segredo. O segredo é poupar. O brasileiro é muito difícil de guardar dinheiro hoje em dia. Então uma das questões que nós dois fazemos muito é consórcio, consórcio entre amigos. O consórcio é bom, porque a gente se sente na obrigação de cumprir. A gente está poupando, mas se sente obrigado. Você não tiver o hábito de poupar. Consórcio na empresa, entre amigos, né? Isso, chama lá o grupo. Ele evita de ficar saindo também para poder juntar o dinheiro necessário. Se você é uma pessoa que sai muito, diminui um pouco as suas saídas, compra muitas coisas, diminui um pouco. Deixa para comprar roupa o que você precisa realmente só na época da viagem, que você já vai com roupa nova. Na etapa de levantamento e do roteiro, você já vai ter... Um valor específico já. Uma ideia de quanto você vai gastar. Uma ideia bem próxima do que você vai precisar. Então já vai estar fácil. Você já tem uma meta definida. Para quando você chegar, você já tem o dinheiro de não voltar com dívidas, não usar o cartão de crédito durante a viagem para não ter gasto com o IOF. Começa a colocar esse desejo de fazer uma viagem internacional como um foco, é certeza que você vai conseguir. Passagem. O primeiro passo, vocês já podem começar a pesquisar qual seria o valor da passagem. Comprar direto na companhia aérea também, que você acaba economizando. Nesses sites de pesquisa, de passagem, muitos deles cobram uma taxa de serviço que varia entre 100 a 200 reais. Então você pesquisa a passagem, vai direto na operadora comprar. Nessas operadoras, você tem a opção de poder estar parcelando a passagem. Hoje em dia tem vários sites que oferecem um serviço de comparativo entre companhias aéreas. Sim, tem o Skyscanner, passagens imperdíveis, um Instagram que a gente gosta de acompanhar, que posta passagens baratas todos os dias, que nós já compramos uma vez. 80% das passagens aéreas são consumidas pelo mercado corporativo, composta por executivos, empresários. Estão sempre viajando entre o início da semana e o final da semana, o que significa que os melhores dias para comprar passagem aérea são no meio da semana, entre terça e quinta-feira. São os melhores dias e horários de madrugada. Quanto mais conexões também, mais barato são as passagens. Voos direto, com destino direto, são mais caros. Quinta dica, bagagens. Isso influencia muito também no valor da passagem. Uma coisa que a gente costuma muito fazer é viajar com muito pouca bagagem. A gente costuma viajar no máximo com a mochila, com as medidas padrões e no máximo 10kg. Nessa hora é ser minimalista mesmo, levar só o que é necessário, porque vai facilitar muito no deslocamento, na sua organização, dentro da própria viagem. E o risco de extravio é zero. Isso, e o risco é zero. Se você precisar, suas coisas estão tudo com você. A não ser que seja uma viagem que você vai ficar mais tempo. Só tem que tomar cuidado, questão de levar a bagagem a bordo é questão dos líquidos, né? Porque você tem que levar em postos transparentes pequenos. Depois de seguir todos esses passos, organizar a mochila, comprar a passagem, definir o local, pegar o avião e partiu! Tá com o roteiro pronto, é só aproveitar também, né? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu joinha, pois ajuda muito aqui na divulgação do canal. Ah, se tiver dica também, já pode deixar aqui nos comentários para o próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que votou lá no Instagram, que pediu esse vídeo de dicas. Deixa sugestões aqui também nos comentários, que a gente lê todas, a gente tá sempre respondendo. Eu espero que tenham gostado, até a próxima e tchau! Tchau!